Sri Lanka Uma vez por ano, o país acolhe um misterioso espetáculo de proporções gigantescas. Elefantes asiáticos selvagens surgem das densas florestas para se reunirem em grande número nas pastagens. Por que eles se encontram? E esse espantoso espetáculo pode estar ameaçado? Homem e fera precisam aprender a conviver se quiserem continuar um antigo relacionamento e preservar a extraordinária exibição do Grande Encontro de Elefantes. Elefantes. O Grande Encontro. De dentro das florestas tropicais do centro do Sri Lanka, surgem gigantes selvagens. O elefante do Sri Lanka é considerado uma subespécie única do elefante asiático. Na maior parte do ano, eles viajam separados em grupos de família ou de indivíduos. E então, misteriosamente, eles começam a se reunir. Quase como num encontro marcado, nas margens de lagos como Minéria e Caldula. Aqui, sob as vistas, eles brincam, se socializam e até se acasalam. É um fenômeno natural, raro, que dura dois meses. Há poucos lugares na Terra onde elefantes asiáticos selvagens se reúnem em números tão concentrados. E há menos lugares ainda onde você pode chegar perto de um encontro. Mas, principalmente, é uma oportunidade única presenciar um dos mais belos espetáculos naturais do mundo. Ninguém tem certeza da razão desses elefantes asiáticos se reunirem. Como eles sincronizam esses encontros? Será algum padrão de migração? E por que eles deixam a abundância de florestas férteis para vir ao lado? E mais misterioso ainda é que os encontros no lago Minéria e Caldula não são os ônibus. A 300 quilômetros ao sul, num pequeno lago perto da cidade portuária de Rambatota, cerca de 80 elefantes selvagens estão começando a se reunir. Todo ano, sem falhar, esta enorme família se reagrupa na represa que serve à comunidade local. E mais ainda, em centenas de lagos por todo o país, outros encontros estão ocorrendo. É fácil aceitar que este comportamento tem algo a ver com os lagos. Incrivelmente, todos os lagos do Sri Lanka são artificiais. O Sri Lanka é um país tropical com longos períodos de seca nas zonas centrais. Desde os tempos antigos, ele nunca teve lagos naturais. A combinação de clima quente e crescente população humana causou a falta de água em todo o reino. Os antigos reis criaram uma solução. Apesar do Sri Lanka não ter grandes reservatórios de água no solo, ele a recebia em abundância do céu na estação churrosa. Assim, foi ordenada a construção de gigantescos tanques para armazenar a água da chuva. As engenhosas represas existem até hoje na forma dos lagos Minéria e Caldula, onde os elefantes selvagens se reúnem anualmente. Durante décadas, dezenas de milhares de lagos artificiais foram construídos pelo Sri Lanka. E seus elefantes foram usados pesadamente para tornar os projetos uma realidade, iniciando o relacionamento próximo entre homem e elefante que vemos até hoje. Hoje, a comemoração mais simbólica dessa ligação pode ser vista na procissão do Perahera, em Kand, a antiga capital do Sri Lanka. O Perahera foi originalmente um ritual para pedir chuva, mas se tornou uma procissão budista da relíquia do dente sagrado. Acredita-se que o dente foi recuperado dos restos mortais cremados de Buda, e que quem o possuísse teria o direito divino de governar a terra. A cultura singalesa deste país tem ligações muito fortes com elefantes. O elefante tem um papel principal neste festival. É no dorso desse elefante que a relíquia do dente sagrado é levada. Tradicionalmente, só um elefante macho escolhido com as presas mais impressionantes é que carrega a relíquia do dente durante o desfile. É uma honra rara, não só por causa da relíquia. Somente 5% dos elefantes do Sri Lanka têm presas. O resultado provável da seleção natural contra elefantes com presas. Hoje, o dente sagrado está guardado num local seguro, e um substituto chamado cofre da relíquia é usado em seu lugar. O cofre da relíquia é cuidadosamente preso em cima do elefante. Feito isso, num momento auspicioso, guardado em segredo pelo sacerdote até o último minuto, a procissão tem início. Apesar deste claro exemplo da relação próxima do povo com os elefantes asiáticos, existem forças maiores em jogo que ameaçam romper este laço. O Sri Lanka tem a maior concentração de elefantes asiáticos selvagens no mundo. Seu número é de 4 mil a 5 mil por toda a área de apenas 65 mil quilômetros quadrados. Mas isso não conta quando se está lutando por espaço de vida com mais de 20 milhões de pessoas. Uma explosão populacional é hoje o inimigo número um dos elefantes asiáticos. Resolver o enigma dos misteriosos encontros ajudaria a solucionar o conflito? Com o passar dos dias, cada vez mais elefantes surgem da floresta para os tão incomuns encontros nos lagos do Sri Lanka. Segundo a história antiga, eles fazem isso há milhares de anos. Mesmo assim, sabemos pouco sobre o motivo de eles fazerem isso. Todo ano, os cientistas locais se reúnem, como os elefantes, esperando encontrar a resposta. Uma coisa sabem com certeza, que os encontros ocorrem durante a estação da seca anual, chegando a números recordes nos meses de agosto e setembro. Legenda Adriana Zanotto A frente da pesquisa científica sobre o encontro dos elefantes está Manori Gunawárdena, cuja área principal de pesquisa são os lagos Minéria e Caldula. O seu trabalho de vida é a conservação do que consideram magnífico mamífero. Há pouca pesquisa feita sobre os elefantes asiáticos, principalmente sobre o comportamento deles, porque basicamente eles não são visíveis o tempo todo. Na maior parte do tempo, estão nas matas e são invisíveis. Ver os elefantes se comportando normalmente em campo aberto permitiu que Manori tivesse a incrível oportunidade de descobrir muita coisa sobre a ecologia deles, principalmente suas complexas estruturas sociais e comportamentos. Um grupo mais velho de jovens começa a cercar um jovem mais novo. O que parece uma brincadeira é geralmente chamado de encurralar. Encurralar filhotes é uma prática muito importante para os elefantes adultos. Eles precisam ser capazes de conduzir os filhotes no meio de um grupo e fugir de ameaças. Brincar é muito importante também para os animais. Crianças brincam muito, é assim que aprendem práticas sociais de vida. É a mesma coisa com os elefantes. Após a brincadeira, é hora de se alimentar. Esta parte do reagrupamento revela outra coisa que os cientistas não veem com frequência na natureza. Dois filhotes mamando ao mesmo tempo em uma única fêmea. Geralmente, a mãe permite que somente um filhote mame por vez. Esta mãe pode estar oferecendo cuidados para um filhote órfão, além do seu. Um caso em que uma fêmea na manada ajuda a cuidar do filhote de outra fêmea. Isso sugere, de novo, que os elefantes possuem traços individuais, fazendo escolhas pessoais, assim como seguindo-as do grupo. Além de revelar comportamentos incomuns, o comportamento misterioso do encontro de elefantes nos lagos Minéria e Caldula Também oferece uma rara oportunidade de ver uma das mostras mais espetaculares da natureza. Briga de elefantes machos Os machos brigam desde muito cedo. Eles fazem isso para testar a força um contra o outro. E o mais fantástico é que todos se lembram de como se saíram, bem ou mal, uns contra os outros. Na verdade, quando os machos se confrontam anos depois para disputar as fêmeas, parecem evitar batalhas com oponentes mais fortes, dos quais se lembram dessas lutas de brincadeira. Quando um elefante macho atinge a maturidade sexual, ele exibe periodicamente uma condição reprodutiva chamada MUST. Durante a MUST, o nível de testosterona no macho sobe exponencialmente até seis vezes o nível normal. Na MUST, secreções escorrem das glândulas temporais, causando uma aparência de ferida na cabeça. Neste estágio, o comportamento dele é errático e pode ser muito perigoso para os humanos. Ele também emite um odor penetrante e distinto e constantemente pinga urina nas pernas. O solitário macho na MUST se aproxima de uma manada, cheirando cada genitália de fêmeas. A fêmea responde urinando e o macho experimenta. Isto permite que ele verifique os feromônios e hormônios reprodutivos. Os sinais de que a fêmea está no estágio certo de seu ciclo reprodutivo. Mas este processo nem sempre é direto. Algumas fêmeas ignoram completamente o macho. Uma teoria é que a fêmea verifica a elegibilidade do macho por meio da força do odor de sua MUST. Mesmo que esteja no cio, a fêmea vai rejeitar machos até encontrar o que está procurado. Durante anos, o encontro nos lagos Minéria e Caldula também tem revelado algo mais preocupante para Manori. Sinais que indicam uma piora nas relações entre homem e fera. Temos um elefante com ferimentos de balas na parte inferior das pernas de andeiras. Provavelmente de uma armadilha. Se Manori estiver certa, alguém atirou neste elefante macho quando ele estava preso. Mas por que a violência? É bem possível que seja o resultado do instinto territorial do homem e não do elefante. Na medida em que cidades e fazendas se expandem em Sri Lanka, a área dos habitats dos elefantes encolhe. E os territórios marcados pelo homem não significam nada para um elefante. Tudo o que ele conhece é a dor que isso infringe. Esta barreira de 8 mil volts foi instalada ao redor de uma propriedade para impedir a entrada de elefantes. Para aqueles que não dispõem de recursos para instalar cercas elétricas, um sistema básico de alerta de elefante é utilizado. Mas será que isso funciona? Desta vez, funcionam. O infeliz resultado desta prática é que quando as bombas maiores deixam de funcionar, as espingardas entram em cena. Com esta crescente agressão dos humanos, a tragédia é inevitável. Numa casa no distrito de Matali, um escultor foi morto por um ataque repentino e violento de um elefante macho. O elefante entrou na aldeia pela frente e atacou uma casa. Quando as pessoas na casa gritaram e o espantaram, o elefante correu pela rua e chegou aqui. Os dois homens que moravam nesta casa ouviram o barulho e abriram a porta. Assim que abriram, o elefante atacou a casa. Um dos homens abriu a porta do fundo e correu para fora. O outro homem tentou fugir, mas foi pego pelo elefante. Depois de bater no homem com a tromba, o elefante o pisoteou ainda mais e esmagou todo o corpo dele de tal forma que a pele saiu, a ponto de ser impossível de reconhecer o rosto dele. Infelizmente, conflitos fatais como este estão se tornando cada vez mais comuns no Sri Lanka, causando a morte de cerca de 60 pessoas e 200 elefantes a cada ano. A grande pergunta é como o Sri Lanka pode aprender a viver lado a lado com elefantes? Um jeito de resolver este conflito é rastreando os movimentos do elefante por todo o país. Descobrir onde eles vão e com que frequência poderá dar aos especialistas uma ideia melhor do alcance de seus habitats. Nos últimos 15 anos, o Dr. Pritviraj Fernando, também conhecido como Prutu, vem colocando coleiras com rádio em elefantes para coletar dados sobre o comportamento e distribuição deles. Temos duas fêmeas com coleiras que estão vindo para a água. Aquela que acabou de entrar na água é o Namali, com um filhote de 3 anos e um filhote menor. As coleiras poderão trazer respostas para o conflito humano-elefante? A evidência até agora revela que ele está mais perto do que nunca. Como as coleiras de rádio do Dr. Prutu permitirão que ele rastreie os elefantes selvagens do Sri Lanka? Basicamente, as coleiras são transmissores que enviam dados de GPS para um satélite de tempo. Que, por sua vez, retransmite os dados para o computador de Prutu e são armazenados. Este processo acontece a cada 4 horas e os dados coletados são usados para construir um modelo dos movimentos do elefante durante dias, semanas e até anos. O trabalho de Prutu o ajuda a manter contato com elefantes com problemas individuais e a construir um retrato detalhado dos movimentos e do alcance de habitats de grupos grandes de família. Isto significa que ele pode rastrear exatamente quando os elefantes deixam o seu habitat na selva e ir para onde vão. Ele também faz outra fascinante descoberta. Muitos dos elefantes que se reúnem nos lagos também estão se aventurando nas terras cultivadas. Será que a principal causa do conflito humano-elefante é alimento? Um elefante adulto precisa comer entre 200 a 300 quilos de comida diariamente. Mas ele só digere cerca de 40% do que consome, porque é ineficiente para extrair nutrientes de sua dieta. As pessoas geralmente acham que elefantes são cortagramas gigantes que comem tudo o que veem. Mas isto está longe de ser verdade. Um dos maiores mamíferos na Terra escolhe o que come. Ele só come tipos específicos de plantas. Isto tudo é um ótimo alimento para elefantes. Esta planta cresceu nos últimos quatro meses até esta altura. Tem muito espinho e é uma espécie pioneira. Tem pouca toxina. Por isso é boa para os elefantes. Eles a adoram. Este é um ótimo habitat para eles. Além de ser seletivo no tipo de planta que come, o elefante asiático também prefere comer brotos de plantas. E o melhor lugar para encontrá-los é em terras recém-cordadas e queimadas. Cultivo por corte e queimada, conhecido como cultivo por Tchena, no Sri Lanka, é a prática de cortar e derrubar uma área de floresta antes da queimada para cultivar a terra. Este ciclo é geralmente repetido por cinco anos, antes que os nutrientes no solo se esgotem. Neste ponto, a terra é abandonada e uma nova área é derrubada. Os brotos de plantas no local abandonado, que não são tóxicos e já estão disponíveis, são irresistíveis para um elefante famedo. Na verdade, os cultivos de arroz e cana-de-açúcar são ainda mais atraentes. As pessoas passaram milhares de anos desenvolvendo a palatabilidade, a qualidade nutricional de cultivos como o de arroz, e o elefante certamente aprecia os nossos esforços. Ele adoraria enfiar a tromba nestes grãos e daí vem o problema. É por isso que essas pessoas ergueram esta cerca elétrica temporária para o período de cultivo, e agora o de colheita, para se protegerem dos elefantes. Parece que o conflito entre homem e fera está ligado ao fato de ambos buscarem a mesma fonte de alimento e de territórios. O que mais preocupa é que à medida que o conflito aumenta, maior é o impacto. sobre os encontros de elefantes. As soluções precisam ser rápidas. No norte do Sri Lanka Central, agentes do Departamento de Conservação da Vida Selvagem estão procurando um elefante que acreditam ter matado dois moradores de uma aldeia próxima. Eles levaram seis dias para rastrear o ardiloso animal na floresta. O objetivo era acertá-lo com dados tranquilizantes antes de transferi-lo para uma reserva natural. Mas há dúvidas de que este elefante seja o suspeito. A altura não é compatível com o tamanho das pegadas deixadas na aldeia. É muito pequeno. De repente, surge um segundo elefante acrescentando mais dúvidas. Será que é esse? No fim, a equipe decide se dividir para caçar os dois elefantes. Eles usam fogos de artifício para desentocar os animais e permitir que os atiradores tenham uma força. Cada equipe age rapidamente para segurar o elefante enquanto ele é tranquilizado. Eles monitoram o nível de respiração e as vias respiratórias para evitar que o animal engasgue e morra asfixiado. Depois, ele fica sob observação por, no mínimo, seis horas em caso de efeitos colaterais devido às drogas. Finalmente, uma coleira com rádio GPS é colocada para a equipe rastrear seus movimentos futuros. Depois, o elefante é transferido de caminhão para um parque nacional. Mas a questão é, será que ele vai aceitar o seu novo lar como os pesquisadores esperam? As chances são poucas. O rádio rastreador revela que, em muitos casos, os elefantes transferidos tentam encontrar o caminho de casa, porque é a natureza deles ter forte apego ao seu habitat. Muitos animais têm um habitat. A fidelidade deles ao habitat está relacionada à sua sobrevivência. Se eles soubessem como voltar para casa e quisessem voltar, eles voltariam. Romy fazia parte de um grupo de machos que consideravam um lixão na cidade de Rambantota o seu lar. Moradores de casas provisórias depois do tsunami estavam preocupados com a presença deles e o grupo foi transferido. Romy foi solto a 40 quilômetros, no Parque Nacional Yala, perto de um rio com muito alimento, água e elefantas. Mas mesmo as ótimas condições não o convenceram a ficar. Ele ficou uma noite lá e, no dia seguinte, partiu para onde queria, na direção de onde foi capturado, perto de Rambantota. No caminho de volta, Romy passou pela cerca elétrica ao redor do Parque Nacional e ignorou outro lixão que seria um substituto igualmente bom para a moradia que tinha perdido. Na verdade, ele não queria lixo. Ele queria voltar ao lixão dele, voltar para a casa dele. Outro caso mais trágico de transferência fracassada é a história de Brigadeiro. Brigadeiro era um jovem macho que invadia casas à noite em busca de grãos guardados, causando sérios danos. Após ser capturado, Brigadeiro recebeu uma coleira e foi transportado para um parque nacional a 126 quilômetros de seu habitat natural. Assim que foi solto, ele deixou o parque. Obviamente quis voltar para casa, mas não encontrou a direção certa e foi para o norte. Ele foi parar no mar. Pulou nele e começou a nadar. No início, o Brigadeiro foi confundido com uma baleia, nadando a 5 quilômetros da costa. Mas a tromba emergindo para respirar foi uma surpreendente revelação. Um elefante perdido no mar. Finalmente, mergulhadores da marinha chegaram para resgatá-lo e o trouxeram a salvo para a praia. Apesar do dramático resgate, Brigadeiro foi encontrado morto seis meses depois no fundo de um poço em que caiu durante uma de suas escapadas noturnas. Se a transferência não é a forma ideal de resolver o conflito entre homem e elefante e de garantir o bem-estar dos encontros, qual será a outra possível solução? O turismo pode oferecer uma resposta. O Sri Lanka entretém entre meio milhão a um milhão de turistas anualmente. E uma de suas principais atrações são os encontros dos elefantes selvagens pelos muitos lagos do país. Se a indústria prospera, torna-se uma importante fonte de renda e de proteção dos animais. Este grupo de visitantes rastreou uma família que se reuniu nos lagos Minéria e Caldula. Mas eles não sabem que nem todos os comportamentos exibidos ocorrem naturalmente. Alguns são provocados pela presença deles e pelo som dos veículos barulhentos. E a situação pode rapidamente piorar. O encontro de elefantes nos lagos Minéria e Caldula no Sri Lanka está ameaçado por turistas. Eles rapidamente formam um muro defensivo como numa jogada de rugby. Com as orelhas abertas, eles se movem lentamente na direção da fonte da ameaça, esperando que se afaste. Se isso não funcionar, uma das fêmeas mais velhas deixa o muro e se aproxima ainda mais, geralmente para afastar o perigo. Assim, o turismo do elefante selvagem no Sri Lanka, por mais favorável que seja, pode ser potencialmente estressante para os animais e perigoso para os observadores. mas se for cuidadosamente manejado, pode ser uma possível solução. Mas que outros métodos existem para reduzir o conflito entre elefante e homem e garantir o bem-estar dos encontros? Um elefante adulto come aproximadamente 200 quilos de comida por dia e 10 a 12 elefantes produzem até uma tonelada. Só a área de Pinawala tem cerca de 70 elefantes. São 5 toneladas de esterco disponíveis de graça, dos quais usamos cerca de 2 toneladas por semana. Cada tonelada produz aproximadamente 72 mil folhas a 4 de papel. Dá para escrever muito. Transformar esterco de elefante em papel é potencialmente uma mudança de vida para o homem e a fera. Além de criar oportunidades de emprego em áreas onde humanos vivem lado a lado com elefantes, também pode ajudar a pôr um valor econômico nos elefantes sem prejudicá-los. Uma solução final seria elucidar o enigma dos misteriosos encontros de elefantes do país. E os especialistas acham que encontraram a resposta. O rastreamento de rádio revela que os reagrupamentos fazem parte da busca universal por alimento. O elefante é movido pela necessidade instintiva de sobreviver e não de migrar como se pensava anteriormente. Encontros de elefantes acontecem somente na estação de seca, quando a água dos lagos é usada para irrigar as fazendas próximas. Grandes faixas de pastagens rapidamente se formam, alimentadas pelos ricos nutrientes nos leitos dos lagos. Como as culturas na txana ou cultivo por corte queimada, esta pastagem nutritiva e não tóxica atrai manadas de famintos elefantes selvagens, criando os encontros. A pastagem no auge da estação de seca é uma riqueza fantástica para elefantes. Se você for um elefante, vai estar aqui. Se os campos txana e as pastagens ao redor dos lagos são importantes fontes de alimento, garantir que os elefantes continuem a ter acesso a isso tudo poderia minimizar o conflito entre homem e elefante e ao mesmo tempo resguardar a saúde dos reagrupamentos. Hoje, o Sri Lanka possui mais de 20 parques nacionais onde elefantes asiáticos e outros animais selvagens podem viver em segurança. Estes parques tiveram certo sucesso, mas infelizmente não conseguem conter tantos elefantes. O Dr. Pruto estima que 70% do total da população de elefantes selvagens vivem fora dos parques nacionais do Sri Lanka. E eles vivem precariamente no meio de fazendas em expansão e de cidades e aldeias em desenvolvimento. se a população de elefantes no Sri Lanka continuar, diminuir ou crescer isso será decidido nos próximos anos. Tudo vai depender de quanta área estaremos dispostos a deixar o elefante usar. se só permitirmos elefantes nas áreas protegidas acabaremos com cerca de um terço da população que temos hoje. Mas se encontrarmos formas para que esses elefantes continuem a usar essas áreas fora de parques então conseguiremos manter o número de elefantes que temos hoje. Assim, no fim de tudo, proteger o encontro de elefantes e mais importante, a população de elefantes selvagens no Sri Lanka se resume em como as pessoas podem coexistir com eles. Esta é a difícil escolha que o Sri Lanka enfrenta hoje. Há aqueles que permanecem otimistas. Há aqueles